Aê pessoal, tamo junto de novo, manda um salvo aí pra galera Ó aí ó, matando a saudade do Nordeste Um pouco me revelou No sonho ele disse assim Não tenha medo de mim Minhas carnes levam ao fim Que a morte é uma só vez Estou aqui com vocês E quem grande amigo sou E quem me assassinou Um dia pagou o que fez Manda um salvo aí Disse com cara de choro Guarde meu chapéu de couro De lembranças é de louro Jacaréu e Manelzinho E a compadre Macauzinho Diga que fazia pena Se ele visse a minha cena Eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava De vocês com quem brincava E dos amores que eu soltava Nas vaquejadas que eu ia Porém gritar não podia Naquela triste aflição Vendo que meu coração Aquilo não merecia O inimigo batia E os outros com zombaria E eu pobre não podia Aquilo me defender Vendo meu sangue descer Conheci que estava morto E pra te dar um conforto Em sonho eu vim te dizer Oh meu Deus do céu E se diga esse pedido Que ele diga Manelzito Que o momento mais aflito Eu terminei de passar Não pensei de eu me acabar Sem ter defesa de nada Resta somente a alçada Pra quem quiser visitar Pra o povo que vai e vem Na Serra da Rússia tem Mancha de sangue também Que por lembrança eu deixei E as lágrimas que eu derrambei Por sinal da despedida Nos últimos termos da vida No canto que eu me acabei Ele que se bate pressa Canta essa atuada e peça Já que ninguém se interessa Não sei o que é que tem Me ajudando você vem Do trabalho não se zangue Diga aos homens que meu sangue É brasileiro também Mas meu sangue está impune Que Jesus o céu reúne E a sorte um dia pune E eu me confio nele Humilhar a vida dele Há um andar do calfaz E eu sofri muito mais Humilhação do que Até meus olhos furaram E depois que me mataram Aí meu corpo atiraram Em um abismo profundo Num lugar tão desse mundo Parecido com uma cova Que só o uruburgão prova Que ali faz parte do mundo Tudo quanto eu possuía Se acabou naquele dia Também a última agonia Passei e estou descansado Fui grande amigo do gado Com quem pude divertir E agora Deus vou pedir Para perdoar meus pecados Essa música é uma realidade Nessa hora eu me acordei Da cama e me levantei Olhei e só avistei Uma mulher que dormia Soprava uma brisa fria Mansa calma negra e fina Sonhando com a Grestina Eu fiz essa poesia Soprava uma brisa fria Mansa calma negra e fina Sonhando com a Grestina Eu fiz essa poesia Oh meu Deus do céu Tamo junto galera Tamo junto é nóis Oh Cleito Fala para o Wes Botar o carro dele Para trás aqui Desça ele aí Ai Jesus Está todo quebrado Meu Deus do céu Todo morto É então Mais para trás Abre aí o portão Para mim Abre aí Abre o Abre mais o portão Para mim Que eu vou botar o carro lá O dele está bem aqui na pontinha Tem alguma coisa na frente aí ou não Vai caber o meu aí Vai aí Abre mais o portão aí então Valeu galera Tamo junto É nóis